salve pessoal bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal como é que vocês estão tudo bem com a gente tá tudo ótimo eu tô aqui com a minha mãe na data de hoje para a gente fazer mais um vídeo em especial para vocês tá bom hoje o Eliseu é câmera mas daqui a pouco ele troca né como a gente faz aí nos vídeos de entrega de presente porque aqui estamos repletos de presentes para mim para minha mãe para o Eliseu e por aí vai tá bom a gente vai dar início a nossa abertura de presente mas primeiro eu quero falar com a minha mãe como é que será tá minha mãe na data de hoje fala para o pessoal graças a Deus tá tudo ótimo pessoal estamos aqui para agradecer o carinho de cada um de vocês desde já né a gente já agradece a cada um olha só a quantidade de presente isso tudo é demonstrativo de carinho que vocês têm para conosco é muito bom se sentir amado pelas pessoas né as demonstrações de carinho que a gente recebe a gente tá sempre entregando presente para outras famílias tá sempre ajudando a realizar o sonho de outras pessoas e quando a gente recebe um presente coração fica daquele jeito né muita felicidade obrigado a todas as pessoas que enviam um presente para nossa família e também as pessoas que nos acompanham diariamente mesmo aqueles que não podem enviar presente nós estamos sempre juntos e misturados uma salva de palmas para começar essa abertura nesse momento escolhe o presente e o malakias começa vamos lá então deixa eu escolher um presente aqui eu vou escolher ai meu Deus esse aqui tá que tá escrito tá escrito aqui ixi Maria olha que eu peguei para o Bernardo baby do malakia Bernardo é quem é o netinho da medicina muito bom um abraço especial aí legal a gente recebendo um presente para o meu filho que vai nascer que diz o seguinte com muito amor e carinho Célia de São Paulo e seu bebê venha com cheio de muita saúde e espero que goste é uma saída de maternidade beijo que legal faz a abertura aí nesse momento eu nem sabia o que 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 é saída de maternidade sabe eu tô aprendendo agora né com a Jaqueline grávida e agora eu também vou ser papai tô aprendendo aos poucos o que que é cada coisa tá bom quero mandar um abraço para Célia e agradecer pelo presente cara que lindo hein sensacional mesmo saída de maternidade é quando ele sai né mãe não é quando ele entra olha que chique cara muito bom que lindo né cara que fofura lindo demais já parece até com Bernardo é meu Deus está imaginando cara muito bom foi a Célia de São Paulo um beijo especial para Célia muito obrigado tamo junto olha e a chuva caindo qualquer coisa a gente para o vídeo e retoma cara que cor linda isso aqui é o azul né lindo demais sensacional isso aqui coloca na cabecinha dele parece né não 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 é chapéu não bota aqui para não molhar né é obrigada Célia um beijo no seu coração obrigada Célia também é gravíssimo e a chuva caindo se quiser parar a gente para para ou continua continua peraí mãe não se mexe não oh meu Deus um amor e soca vai continua esse aqui é um presente para o Eliseu deixa para depois o meu hein dê sequência nos seus presentes aí vamos lá então de novo mais um presente para o Bernardo rapaz eu tô rapaz o menino tá de sorte hein o menino tá demais para o Bernardo com muito amor e carinho a Célia de São Paulo também nossa Célia mandou enxoval completo obrigado de verdade eu amei a saída maternidade né e agora vou ver aqui a entrada na maternidade não não a entrada na maternidade não existe não né olha rapaz eu tomei de conta aqui deixa a minha mãe abrir aquela que olha Malaquim isso aqui é só meinha luvinha e meinha né não mãe e aqui é o que roupas né tira só o exemplar só o exemplar porque tem muita coisa aí dentro cuidado mãe para não sujar a roupinha isso será que tem que lavar ou não já vem lavada tem que lavar mãe é um kit que possui 36 peças nossa 8 calças o menino já já mal nasceu já tem mais roupa do que eu 36 peças as minhas peças dão 8 mais ou menos 3 bode de manga curta bode é mãe é esse aqui olha bode ou bode bode é porque tá escrito aqui ó bode bode verdade bodai mas é bode ai desculpa do inglês olha gente que chique cara aí vem 3 bode de manga curta 3 bode de manga longa 5 toucas 5 pares de sapatinho de malha 5 pares de luvi 7 meias muito bom esse é diferente cara que fofinho né bem engraçadinho mesmo eu amei eu gostei demais obrigado Célia ótimo rapaz a Célia tá mandando me chovar o completo tô até com medo de pegar e sujar olha as calças né pronto muito bom é mesmo são 8 calças rapaz o menino tem roupa demais ó legal bora colocar de volta meu Deus do céu olha várias coisas né essa aqui é lindinha né eu gostei de verdade obrigado Célia de todo meu coração sou muito grato tá bom de verdade meu muito obrigado que o papai do céu lhe abençoe grandemente e é isso um beijo no seu coração e eu tô muito feliz muito obrigado viu Célia coloca aqui tem que lavar e depois passar né tem que lavar é mãe é eu pensei que já vinha lavado tem que lavar né é mãe como é que a senhora sabe é porque a mão vinha de fábrica né e aí tem que fazer a primeira lavagem né é verdade é mãe se fosse uma laquinha não ia lavar nada já ia vestir o menino desse jeito se a gente quiser era pra vestir ainda bem que eu tenho a minha mãe aqui pra me ajudar né tem mais presentes da Célia eu tô vendo aqui que a Célia mandou presente mais hoje olha tem mais presente esse aqui ó é verdade olha olha dá pra mãe abrir esse presente aqui mano quer dizer da Célia pro Bernardo também mas eu gostaria que ela abrisse é eu acho que é uma bolsa acho que a Célia vai botar o Bernardo como como é que dá o nome madrinha 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 do Bernardinho diversas madrinhas já ficam hidratadas oi Célia, Gleide olha olha gente que linda meu Deus já é pra ir pra escola olha já é pra ir pra escola né mãe não essa daqui é que ela vai pra maternidade levando né isso muito bom o Elizeu teve uma dessa mãe não o Elizeu nem na verdade nem você teve bolsa foi sacola foi? foi sacola a minha era verde e a dele era azul olha gente gente olha mas a do Bernardo vai ser uma bolsa linda maravilhosa cara que coisa linda né gente é legal né caramba quando ela for pra vacinar né o bebê que ela faça menos menos coisa né agora essa daqui vai pra maternidade e já leva cheia é 3 mãe tem mais outra olha tem até a da costa bolsinha de costa sensacional é pra mãe né amei essa aqui é a grande caramba que legal né eu também tenho descobrindo agora as coisas que o bebê tem linda nessa estafa né olha bolsos olha aproveita e já coloca aqui que ainda depois a gente vai rapaz e coloca assim aqui a coisa aqui ó aí ele vai ele já vai fazer o treinamento assim pra poder rapaz muito bom ele pensa que é pra botar o menino aí dentro é não rapaz ai 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 porque a gente vai aprendendo né gente ver os vídeos na internet aí como é que como é que usa mas é isso aí eu gostei eu amei de verdade obrigado Célia com toda certeza todas as presentes serão de grande uso né de grande valia aqui pra pra o bebê tá bom muito obrigado forte abraço mais uma vez que Deus lhe abençoe grandemente e eu tô muito mais muito feliz tá bom tamo junto Célia beijo no seu coração diretamente aí pra São Paulo tamo junto tem mais presentes tem mais presentes da Célia também olha eu não sei se é da Célia é da Célia é da Célia é da Célia rapaz Célia tá que tá mais um presente dela ou peraí coloca a Bia aí em cima por gentileza ser presente coloca em cima da mesa o presente desocupa as mãos de vocês por gentileza porque a Célia tá demais tá merecendo as nossas palmas não tá é isso muito bom de verdade Célia muito obrigado pelo carinho mesmo Deus te abençoe muito tem esse pacote azul aí quem vai fazer a abertura dele por gentileza o pessoal que tá em casa acompanhando obrigado pelo carinho de vocês nós estamos sempre juntos e esse é um vídeo especial né um vídeo aqui com a com a mãe com o Malaquias abrindo os presentes aí pro filho dele que vai nascer muito em breve e aí o pessoal do canal está presenteando olha que legal nossa um cobertor turma da Mônica ó gente do céu cara eu fico imaginando o carinho das pessoas né cara isso Malaquias se eu dormir com isso aqui cara não faz isso viu porque eu te conheço né não mãe é cara isso é muito fofinho muito fofinho cara isso é meu Deus do céu gente não 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 que coisa linda né não imaginaria não que vocês na época nunca ganharam um desse né as coisas mudam né os tempos vão cara olha que lindo é muito gostoso esse tecido de verdade e pra criancinha principalmente pra recém-nascido é ideal né é um tecido mesmo maravilhoso próprio pra isso é verdade tem mais obrigado Célia beijo especial no seu coração nós estamos sempre juntos tá obrigado mesmo amor tem mais muito obrigado acho que tem né deixa eu ver se tem já tá ficando sem palavras eu já tô ficando sem palavras eu já tô ficando sem palavras pra agradecer porque eu realmente ó é Paramalaquias Net Eliseu quem mandou Marilda ô Marilda beijo pra você obrigado viu nós estamos juntos hora certa a gente vai abrir quatro pra daqui a pouquinho agora vamos trocar de câmera vem cá por gentileza assumir essa posição que eu vou ficar ao lado ali dessa princesa pra que a gente possa dar sequência abertura de presentes e esse povo maravilhoso que nos acompanha estão sempre mandando mensagens falando quanto gostam da senhora pois é né eu vejo aí os comentários do pessoal né e quero muito agradecer o carinho que vocês têm não tem nem palavra né pra agradecer assim porque às vezes até me emociono muito em ver assim o carinho que vocês têm para com nós né é às vezes que nem a Jaqueline às vezes fala até a própria família tem muitos que não o tratam assim né e as pessoas lá de fora já tem um carinho muito especial né é incrível a gente agradece de coração tudo que vocês fazem por nós Obrigada Obrigado mesmo cada carinho cada demonstração de amor por cada presente que a gente recebe cada comentário cada visita ajuda a fortalecer ainda mais o trabalho ajuda a nos deixar ainda mais motivados não é porque quando você recebe das pessoas a reciprocidade o afeto o respeito o carinho a gente fica ainda mais empolgado para continuar Obrigado Obrigada E aí pessoal vamos dar sequência aqui nesse vídeo nesse exato momento um beijo eu me chamo Eliseu Eliseu Silva TV não é isso? Isso Galera olha esse presente aqui é da nossa querida Marilda para levarem para passeios Deus o abençoe Meu Deus o que que é isso? Estou curioso Vamos abrir aqui o presente da Marilda que ela mandou com muito carinho não sei de qual cidade ela é mas estou muito feliz muito feliz mesmo de verdade vamos abrindo aqui esse presente presente para a senhora para mim e para o Malaquias não é isso? o que que é isso mamãe? cuidado para não lhe morder é lupa lupa? parecendo uma lupa para passear é mãe? com a lupa? não sei mulher ah não acredito não cara que eu estou ganhando isso aqui não mulher o que é menino? medir segura isso aqui já sei se eu não me engano são aqueles copos onde você coloca a água gelada hoje em três dias ainda está gelada né? então é maravilhoso e eu peguei esse eu quero a Lu olha que legal nós temos aqui é esse azul tá certo? tu quer qual Malaquias? azul ou preto? quero o azul azul pronto o preto e o chão fica comigo e a mãe fica comigo a cor rosa para passeio olha caiu bem aqui tinha que cair né? tem que colocar aqui esse pino que ele trava botou o contrário oi? é meu irmão pronto tá certo? eu gostei olha azul preto então hoje eu fico patamar é isso que eu aprendi tchim obrigado Marilda olha o barulho que fez faz de novo aí tchim um beijo no seu coração muito obrigado mesmo de verdade que Deus abençoe muito a sua vida hoje e sempre obrigado por acompanhar o nosso trabalho assistir aos nossos vídeos e nos presentear na data de hoje beijo pra você beijo tamo junto esse próximo pacote é da nossa querida Maria de Fátima para Eliseu que sou eu vou fazer a abertura nesse momento um beijo especial pra você Maria de Fátima tudo de bom na sua vida saúde paz felicidade tamo junto vamos abrir aqui nesse momento o meu presente enviado pela Maria de Fátima rapaz esse negócio de abrir presente não é fácil não viu tem que chamar a dona França dava aqui pra ver pra gente é a gente vê os outros abrindo aí a gente acha que é fácil quando é a nossa hora bate o nervosismo né mãe é e a cola é forte aqui nesse pacote ó vamos lá o que que a Maria de Fátima mandou para mim um livro o grande conflito uma saga milenar e seu final surpreendente obrigado a história que está em suas mãos é real de certa forma ela inclui todas as outras inclusive a sua esse livro explica porque o mundo é do jeito que é respondendo as perguntas mais frequentes da mente humana porque estou aqui porque as pessoas sofrem existe esperança para a humanidade esses temas são maravilhosos e nos fazem refletir muito obrigado Fátima um beijo no seu coração estamos juntos de verdade eu amei o presente é para tu ler viu semana que vem eu vou fazer umas perguntas para tu pode fazer a pergunta que eu vou ler com toda a certeza obrigado Fátima um beijo especial para você temos esses pacotinhos aqui ó oi Eliseu tudo bem espero que sim você é a pessoa que realiza sonhos se for possível realiza o meu que é ver você em minha casa para juntos comemos uma galinha caipira essa mulher veio aqui na cidade eu dei um abraço tão especial nela e esqueci a cidade cara esqueci a cidade eu sei é como não é é outra cidade mas ela sabe que ela é ela sabe sabe ela sabe que ela é ela tá bom a vovó Fátima vovó Fátima ela quer que eu vá comer uma galinha caipira lá tá bom no aniversário dela de vó Maria de vó Fátima para Malaquias não pode mostrar é íntimo tá certo pronto um abraço para você muito obrigado um beijo eu amei sua visita e com toda certeza pode engordar na galinha que nós vamos lá vamos ou não vamos uma salva de palmas com toda certeza é isso um beijo quem é uma galinha caipira é eu e eu gosto especialmente da asa eita menina eu gosto da coxa eu gosto é de comer obrigado nós temos esse presente aqui para Eliseu doadora não encontrada mas o nome da caixa na caixa é Vera tá certo nós não conseguimos encontrá-la em nosso registro de mensagens mas aqui na caixa tá dizendo que seu nome é Vera vou abrir agora um presente direcionado para mim mas será que é para mim mesmo e o que que eu recebi dentro dessa caixa nós vamos fazer a abertura aqui agora nesse exato momento senhoras e senhores é pesado vamos lá uma bolsa é uma bolsa olha parece um portfólio né é top olha um o que meu Deus do céu não 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 tá de brincadeira será que é um álbum teu será que é um álbum teu um álbum um álbum sim eu sempre quis fazer afaste-se mamãe é perigoso aqui está eu não vi vamos ver agora hein aqui está senhoras e senhores nesse momento o o o o cara que coisa mais linda gente até o avental até o avental minha experiência na cozinha de 0 a 100 1% mas estou trabalhando para melhorar isso muito obrigado Vera pelo carinho gente olha você vai logo fazer aqui ó é mãe segura aqui segura aqui para mim por gentileza caramba tudo personalizado né é personalizado ó aqui tem o nome ó Eliseu gente que que é isso gente meu Deus do céu eu não sei nem manusear isso aqui não para falar Vera vai falar assim e corta o churrasco olha ele olha 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 vocês comeriam um churrasco preparado por mim sim ou não Eliseu isso não é espeto não é molador aqui ó ah é verdade agora você vem aqui e segura aqui e corta espera aí calma vou fazer uma leve simulação a senhora sabe que eu nunca aprendi a comer de garfo e faca né eu sou muito estranho cara olha eu vou em algum lugar que tem garfo e faca eu corto assim ó entendeu aí aí por exemplo tá aqui né mais ou menos assim ô Vera muito obrigado eu estou extremamente feliz esse produto é totalmente personalizado você está acompanhando a imagem aí dá pena de usar e são quantas peças quatro peças cinco peças cinco seis olha isso são seis peças olha a quantidade de facas aqui galera ó tira a tabinha bora ver essa tabinha personalizada é a taba de corte né não cara você já pensou você chega num lugar com essa bolsa preta e o povo fica perguntando ele vai tirar um notebook daí de dentro ele vai tirar um álbum de fotografias tcharam o churrasco é por minha conta que incrível né sensacional olha e a tabuazinha olha já tem aqui as balinhas que é pra correr aquela água da carne né pra não vazar pra cá rapaz a minha mãe é muito inteligente pra você trabalhar no churrascaredo já já mamãe cara olha cara que coisa linda agora eu tô na dúvida será que é a Vera que fabrica isso aqui tem cara né parece gente gente olha o avental e o avental gostei muito do avental deve ser personalizado também vamos lá vamos já fica de avental logo o vídeo todo pronto vai aguardando aí mamãe as peças por gentileza olha qual é essa galera do canal a cada dia que passa surpreende onde é peraí ah tá entendi agora meus amigos show amei Vera muito obrigado um beijo no seu coração muita paz muita saúde eu amei o presente amei muito porque ainda tem o nome aqui eles da Silva TV de verdade muito obrigado que Deus te abençoe hoje e sempre mãe uma salva de palmas que ela merece obrigada que Deus te abençoe é isso nós temos aqui olha esse envelope tá bom que é um presente da Cleusa Cleusa de Buriti Alegre de Buriti Alegre Goiânia tá certo a Cleusa lá de Buriti Alegre mandou um envelope para Eliseu e seus irmãos tá bom então é eu você você o Riamis Ana Laura e o Elias tá certo o Cleusa muito obrigado pelo seu carinho um beijo especial minha princesa que Deus te abençoe hoje e sempre tamo junto e nós temos aqui galera a última caixa tá obrigado Cleusa um beijo viu também é da Cleusa só que é outra Cleusa essa daqui é diretamente de é de Goiânia também é a mesma é outra espera só um minutinho foco na mãe que acabou de chegar um bolo aqui eu vou mostrar para o pessoal fala alguma coisa mamãe eu falei para colocar o foco nela ela ficou paradinha olha essa aqui é da irmã Cleusa lá de Goiânia irmã de Goiânia isso a outra Cleusa do envelope é outra pessoa é outra pessoa tá isso aqui é da irmã Cleusa de Goiânia cara e olha isso aqui acabamos de receber parece que hoje tudo está combinando todo avental ganhei produtos relacionados a comida e acabou de chegar um bolo nega maluca do professor Luiz Henrique o professor Luiz Henrique ele é muito especial aqui no nosso canal porque ele visita as famílias que a gente acompanha e é um cara que está sempre colaborando juntamente com a sua esposa Vânia ele é professor e professor tem todo o nosso respeito e admiração que ajuda a cuidar da formação de outras pessoas muito obrigado professor daqui a pouquinho a gente vai experimentar com toda certeza a melhor nega maluca do Brasil valeu é a melhor do Brasil tira a mão daí vai dar briga né mamãe será que é o primeiro pedaço pode pode pronto não tem nada não precisa de pratinha não professor Luiz e a sua esposa Vânia estamos experimentando ao vivo se você quiser encomendar entre de contato você pode me dar um pedacinho por câmera ah pá por câmera humm obrigado cara que delícia eu amo mãe será gostou? amei muito gostou nossa mas não pode comer tudo de uma vez não gostei mamãe se segura se ela não estava de dieta tem o telefone dele né tem olha tem ah a gente já vai pedir então pronto olha no instagram é henrique arte viva arroba henrique arte viva não vou colocar o telefone porque não pode né mas henrique arte viva no instagram e cara que delícia você que está precisando fazer uma encomenda entre em conta me dá essa aqui mamãe essa não estava de dieta quebrei a dieta deixa eu guardar aqui para a gente abrir a caixa da cleusa maria ela é de goiânia goiás da irmã cleusa um beijo tamo junto viu e aqui vamos abrir agora o presente da irmã cleusa irmã de goiânia que tem para mim para o eliseu e para o balaquias né tem aqui o presentinho para a gente vamos abrir aqui todos juntos um beijo um beijo para cleusa de goiânia goiás nós estamos sempre juntos obrigado meu amor pelo presente olha agora eu tinha uma patinha né agora ficou foi embora foi embora mas eu ajudo a senhora ajuda profissional tá vamos abrindo aqui vamos abrindo vamos abrindo rapaz hoje a gente ganhou muito presente né graças a deus muito bom calma 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 está bem embaladinho aqui aqui não tem como fazer sangue e fogo calma pronto conseguimos abrir aqui a caixa da cleusa de goiânia deu um trabalhinho mas está bom vai deixa eu puxar isso aqui primeiro tá na verdade é um pacote único né rapaz pera aí que eu ganhei mesmo de faca mulher e a gente passando essa humilhação meu deus essa faca aí meu deus que forte não gente não 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 meu deus as facas da senhora nenhuma presta tudo isso essa daqui ela corta até pensamento a faca da mãe tudo cega agora chega uma tecnologia dessa aqui tudo que a dona de casa precisa é de uma faca boa não é? corta papel será? segura gente gente o que que é ir? o papel rasgou né? gente a senhora vai ver uma faca molada igual essa e detalhe é para cortar carro tem que ter cuidado cuidado tá bom? vamos lá vamos lá vamos abrindo aqui o pacote da Cleusa menina ela mandou um pacote com tudo aqui já tem tudo dentro hein vamos abrindo aqui você que está em casa acompanhando beijo especial para você hoje os presentes são para a gente aqui pronto e dentro desse pacote outros pacotes tá bom? esse pacote aqui é para o Eliseu deixa ele aqui por enquanto esse próximo pacote aqui é para o Malakias deixa aqui por enquanto pronto esse pacote com um monte de coisa dentro é só pode ser da senhora né? porque é tecido oh vai mostrando para o povo mulher os tecidos que a senhora está ganhando tu ganhou aí a faca personalizada conjunto de facas e agora eu ó ganhei aqui uns tecidos tecido mulher agora me diz uma coisa aqui olha eu a senhora não vai fazer os uniformes dos pedreiros não? vou sim pessoal eu estou falando isso aqui no vídeo que é para colocar já a responsabilidade para ela tá bom? mas eu já procurei aonde? estou pesquisando os tecidos do modelo que você quer aquele que é assim um cinza né? não é um cinza? um cinza ou um azul? é e é um brim pessoal eu já pesquisei até nos sites onde vende tecido mas não estou encontrando estou com dificuldade para achar eu vou lhe ajudar para a senhora fazer a gente vai fazer tá bom? as uniformes de camisa magaloga e as calças né? isso olha gente então a senhora vai fazer né? pronto olha esse esse daqui é bonito mamãe já economizei faz uma camisa para o seu filho já economizei que a outra costureira cobrou duzentos reais por cada conjunto olha só mas eu vou lhe pagar mamãe tá? ela cobrou duzento eu vou lhe pagar dois dois reais olha é isso aqui é o que? uma malha né? rosinha isso aqui faz o que? vestido é vestido saia faz camisa com ele faz mãe? camisa para fazer camisa bonita isso aqui é o que mãe? esse aí é uma viscose é muito bom uma viscose que bonito esse tecido toda costureira é bonita irmã Cleusa obrigada olha que lindo olha esse gente isso aqui só parece mesmo com a irmã Cleusa né? que você vai na igreja as irmãs estão tudo usando uma estampa dessa aqui a coisa é mais linda as irmãs do ciclo de oração não é? a irmã Cleusa gente da gente e esses tecidos estão no cheiro pois é muito cheiroso mulher o que que a senhora está fazendo? qual a avó eu acho antes dela mandar meu deus e é mulher o que isso será? meu deus dona Cleusa a gente brinca assim mas eu tenho intimidade com ela né? a irmã Cleusa é gente boa um beijo para você olha ela mandou até o forro para isso meu deus é mesmo mas não é forro de botar no telhado não né mãe? é forro de tecido é para forrar porque o tecido ele é um pouco fino né? a senhora falou um quilo e eu não entendi uma grama é um viscolaica pessoal é um viscolaica esse também pretinho aqui é um viscolaica pra vestir esse aqui é o que? olha e eu não estou lembrada daquela moça que mandou eles eu no último pacote no último vídeo que a gente fez abrindo aqueles tecidos lá ela mandou um pacote de tecido eu quero dizer para ela que eu já fiz um foi mãe eu ia até vestir agora para a gente dar um desfile mas no próximo vídeo a senhora vai desfilar a senhora não escapa eu fiz aquele preto com paitei assim cai e não cai né? tomara que caia é mesmo mulher tô bem matando e manete a gente vai ver no próximo vídeo tá pessoal? olha a maleta do milhão cara que coisa chique né? eu andar na rua o povo pensa esse menino tá doido mas quando eu abrir e mostrar o meu conjunto de churrasco personalizado todo mundo vai se impactar e eu olha vestida com meus vestidos tomando água no meu corpo e eu bebendo água no sol e lendo meu livro é né? muito bom e eu e eu mãe o que que eu faço mãe? o malakia o malakia o malakia o malakia o malakia cuidando do Bernardinho é agora você vai ser o vai ser o cuidado Bernardinho enquanto eu morro ele eu vou abrir aqui o presente que a Cleusa me mandou tá? com muito carinho ela é gente da gente um beijo para todo o pessoal de Goiânia, Goiás que acompanham o nosso trabalho quando vocês virem daí para o Pará tragam pequi eu gosto muito de pequi hein? meu Deus gente olha pensa num presente eu gosto de ganhar isso aqui Zéu sabe que foi que deu esse chapéu que tu tá usando? ah ela ela aqui ó ela me deu esse boné me deu também tu ficou com dois cara olha isso eita desculpa bebê caraca é fininho a camisa é linda né? essa cor também ficou muito bonita cara que isso gente é ô gente ô meu Deus merece isso não senhor mereço? merece e eu comi a maletinha agora o Malaquias vai abrir aqui o presente dele esse é o último pacote a gente tá encerrando o nosso vídeo aqui eu quero mandar um beijo para todo mundo que assistiu até esse momento né mãe? é será que o povo tá assistindo esse vídeo até o final mesmo? com certeza pode posso abrir? com certeza vamos lá então já quero mandar um beijo para as duas Cleusas né? é duas Cleusas a do envelope e isso as duas a Cleusa do envelope e a Cleusa do pacote de presente eu vou chamar ela agora só de Cleusinha não é? que ela merece o carinho obrigado Cleusinha obrigada agora a mamãe tem roupa aí para ela passar o final do ano todinho e olha esse daqui ó foi ela e a Cleusa que me mandou também o tecido e a senhora foi lá e fez meu Deus lindo parabéns deixa eu mostrar o presente desse menino aqui que ele tá se amostrando meu Deus olha aí tá vendo? cara que presente né? a Cleusinha tá no coração da gente eu amei pra sempre né? não tem condição a gente não gostar de uma pessoa dessa na Itália a Cleusinha pra mim ela é igual um anjo obrigado Cleusinha Cleusinha foi na Itália obrigado depois venha pra gente eu acho que a Cleusinha já teve umas viagens internacionais já já parece que a filha dela é internacional e a Cleusinha é toda poderosa né? ela chegou aqui em casa trouxe o que? trouxe bem muito coisa trouxe presente quase pra todas as famílias e trouxe também parece que tempero se eu não me engano e farofa trouxe variedade de tempero menina ela passou na feira e estava arrastando tudo trouxe tudo a irmã Cleusinha tá no coração a gente fez alguns vídeos né? fez lá na casa da vó Maria e do Carlos né? ela participou né? ela participou né? do lado a dona Esmeraldi pronto olha eu quero mandar também um beijo pra dona Rosinha a Cleusinha a Rosinha a Vanda a Vandinha tudo que termina com Inha é bom a irmã Netinha a Malakinha a Estezinha a Araci a Aracizinha a Estezinha meu Deus esqueci o nome da menina daquela lá do Pastor Hum Eufrase a Tânia o Pastor Eufrase e a Tânia ah mamãe essa hora eu vou falar a todo mundo nós vamos passar o dia todinho todo mundo né? beijo pra todos viu? toda certeza Deus abençoe muito obrigado pelos presentes nós amamos todos viu pessoal obrigado beijo no coração e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau